Tudo bem com vocês, meus amores? Estou muito sumida aqui, né? Eu não estava conseguindo gravar por conta do meu telefone, estava com a memória muito cheia e eu estava apagando foto, vídeo, desistindo do aplicativo, enfim, eu não estava conseguindo. Mas aí agora, não sei o que aconteceu aqui, está com a memória boa, né? Vamos lá. Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho do voo que a gente ia perder. Faltou isso aqui para a gente poder perder o voo. Então, minha gente, a gente comprou nossa passagem em uma agência, né? Essa agência é bem conhecida, porém, não vou falar o nome. Então, assim, a gente fomos lá, conversamos tudo direitinho, né? Pedimos o voo do Rio de Janeiro para Jericoacoara, né? É um aeroporto novo que tem. Porém, para poder vir para esse aeroporto aqui, tem que ter uma parada, né? Não tem voo direto, então não tem uma parada, né? Tudo aí, ok. Sendo que ela não explicou que a parada de São Paulo, né? Que o avião ia parar no aeroporto de Congonhas e nesse aeroporto não tinha voo para Jericoacoara, né? Para o aeroporto, aonde que a gente ia. Então, assim, o nosso voo do Rio de Janeiro para São Paulo estava marcado 8h40 da manhã. A gente acordou 5h, se arrumou, tomou banho e tal. Fomos para o aeroporto, né? Cheguei lá no aeroporto, era umas 6h e pouco para 7h, fizemos chequinho, despachamos a bagagem, né? E tal, deu tudo certo. Quando foi 8h30, começaram a chamar, a gente foi lá para a fila para pegar o avião, né? E tudo aí, ok. Quando chegamos em São Paulo, o avião parou no aeroporto Congonhas. E nesse aeroporto não tem... não tinha voo para cá. Não sei se tem, né? Mas até dezembro não tinha. E ali a gente ficou esperando o nosso voo. A gente foi... fomos despachar a bagagem, né? Chegou lá, ela não estava encontrando o nosso nome, não estava encontrando o CPF, não estava encontrando, né? Então, no caso, a gente... ela não tinha o que fazer pela gente porque ela não estava encontrando o nosso voo. Aí passou, passou, né? A gente... eu fiquei bem nervosa, né? Aí eu fui conversar com o moço lá para outro serviço e tal. Aí ele foi ver a nossa passagem e estava no aeroporto de Guarulhos, né? E ali, minha gente... Nosso voo estava marcado 1h30 da tarde, né? Outro voo para poder vir para gerir. A gente tinha 30 minutos para conseguir um carro e ir para o aeroporto de Guarulhos para despachar a bagagem para poder pegar o nosso voo. Minha gente, eu cheguei no aeroporto, já era 1h da tarde. 1h da tarde. Eu consegui chegar no aeroporto de Guarulhos, estava engarrafamento. Só que os táxis de São Paulo, eles passam pela mesma linha de ônibus. Se eles passam pela mesma linha de ônibus, ele não pega o trânsito, né? Graças a Deus. E quando eu cheguei lá, fomos despachar a bagagem e o moço falou que a gente teria que pagar um valor que a gente não pagou. Porém, eu já tinha despachado lá em São Paulo, já tinha pagado. Então, eu não tinha que pagar ali. E ali eu fui para outro serviço, comecei com a menina. A menina ligou e puxou tudo e estava tudo pago. Não precisou a gente pagar de novo, né? Aí, despachar uma bagagem. Sendo que o aeroporto de São Paulo, Guarulhos, gente, é muito grande. Muito grande mesmo, sabe? Ele dá um dor do Rio de Janeiro. Dois, porque ele é enorme. Então, o que aconteceu? A gente se perdeu dentro do aeroporto. É, minha gente, se perdemos dentro do aeroporto. Nosso voo, porque a gente tinha falado de mil pessoas dentro do aeroporto. Então, assim, a gente não conseguia achar o nosso número de voo. A gente não conseguia achar onde que a portinha para poder pegar o avião. A gente não achava, porque estava muito lotado. E quando a gente chegou lá para poder passar para a portinha de embarcação, tivemos que fazer aquele procedimento que em todo aeroporto tem. Tirar toda a fivela, né? Sapatinho com fivela, brinca, essas coisas. Então, o que aconteceu? Como eu estava muito atrasada, né? Eu estava muito atrasada. Aí, a moça fez a gente tirar isso tudo de novo. Tivemos que pegar uma fila, né? Lembrando que já era quase uma e meia. E eu estava já chorando, né? Porque a gente já perdeu o voo e eu desesperada. Aí, fomos lá, empreitando a fila, tudinho. Quando eu saí dali, não deu tempo de botar sapato. Não deu tempo de a gente botar cinto, né? Eu fiquei no aeroporto, gente, descalço, correndo. Gente, olha que vergonha. Um mico, né? Aí, tá bom. Aí, fomos lá, né? Roda, roda dali, roda daqui, roda dali. E todo mundo no avião, só esperando a gente. E já era quase uma e meia, né? Aí, foi onde que o abençoado de Deus, que trabalha dentro desse aeroporto, né? Eu não sei quem é ele. Não sei quem é, né? E foi a hora que ele ligou, né? Estava no radinho, falando com o piloto. O piloto falou que estava voltando, gente, só a gente no avião. Aí, foi onde que esse menino, né, levou a gente até o avião. E conseguimos pegar o voo, né, gente? Então, foi isso. A gente quase perdemos o nosso voo, né? Por causa disso, né? Então, é muito importante, quando vocês compram as passagens, você ler, reler ali, né? Onde está seu voo. É tudo direitinho. Por que que acontece? Como meu cunhado também estava vindo com a gente, o voo dele estava para São Paulo. Então, a gente ficou lá no aeroporto esperando ele, né? Até que eu liguei para uma conhecida da gente e ela falou que o voo dele era para Guarulhos. Aí, porque, como a gente já vinha para cá no mesmo dia, no mesmo avião de São Paulo para cá, queríamos esperar ele. E ele já veio do Rio de Janeiro para esse aeroporto de Guarulhos. Então, assim, a gente se tratando por causa disso, né? Porque ficamos esperando ele também. E por causa desse negócio que a gente não leu o negócio da passagem, para onde que estava o nosso voo. Na minha mente, assim, como a gente desceu ali, para a gente, a gente já ia embarcar ali mesmo, entendeu? A gente não sabia que ia ter que ir para outro aeroporto, né? Sendo que foi um momento muito tenso, minha gente, eu chorava lá naquele aeroporto. Falei, esse moço, eu não tenho dinheiro para voltar para onde eu vim. Nem tenho dinheiro para ir para onde eu quero ir. Então, eu preciso muito que você me ajude. Eu quero pegar meu voo. Eu quero meu voo. A gente só queria entrar naquele avião. Olha, eu me tremia toda, gente. Eu me tremia, eu me tremia mesmo. Mas depois que a gente está naquele avião lá, ficou muito tranquilo, né? Porque eu sabia que a gente estava... Já era o avião certo, estava tudo direitinho para a gente poder vir para cá. E esse é o meu vídeo de hoje, minha gente. Eu espero que vocês gostem. Então, assim, estou conversando com vocês um pouquinho sobre o que aconteceu com a nossa viagem, o nosso voo. Mas, assim, como eu falei, né? Eu pensava que era para esse aeroporto porque a moça não tinha explicado nada, né? Ah, Jéssica, lá vai ter uma parada, né? Não explicou, né? Então, por isso que aconteceu com a gente. Então, é muito importante vocês, quando eu compro a passagem de vocês, vocês lê e relê, gente. Olha, porque por mais uns minutinhos eu perderia meu voo. Porque estava todo mundo no avião, portava só a gente. Então, a culpa não era do piloto, era da gente. Porque estava todo mundo lá, já estava tudo ok, só portava a gente. Então, assim, eu creio que foi Deus ali naquele momento que deu uma controlada para ele segurar o voo para esperar a gente. Então, esse é o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, minha gente. Amanhã, se meu telefone der memória cheia, amanhã já vou estar gravando mais para vocês, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.